E eu não largo um alô na gelada, só se for gelada. Alô galera, aqui é o Arley. Aqui é o Alain, nós somos a banda Colinhos de Papai. Estamos aqui convidando todos vocês para um final de semana especial com a programação da Social Music, quinta no Corró do Danadinho, sexta na The Club Music e sábado no Faroeste. Valeu Social Music pela parceria com a Colinho, André Camussa e Robertão. Tamo junto, só se for gelada. Valeu.